Livre para todos os públicos. MULTIPLICAÇÃO A multiplicação com números naturais. Mas antes vamos tomar uma breve revisão sobre o assunto da aula anterior, que foi subtração com números naturais. E nós, ou melhor, vocês aprenderam que subtração é a operação que traz a ideia de tirar, reduzir. Além disso, traz as ideias de comparar e completar. E vocês estão lembrados lá que nós trouxemos em um dos slides a figura de três pessoas. Um idoso de 84 anos, um adolescente de 17 anos e uma criança de 5 anos. E pediu-se para descobrirmos qual a diferença entre a idade do idoso em relação à idade do adolescente. Tá certo? Então, para isso, nós realizamos a subtração de 84, que corresponde à idade do idoso, menos, olha o sinalzinho da subtração, é esse traço aqui, e ele se chama menos. Menos 17, que corresponde à idade do adolescente. Tá certo? E aí nós fizemos 84 menos 17, e encontramos 67, o valor. Por quê? Porque 4 menos 7, nós percebemos lá no dia que de 4 não dá para tirar 7. Por quê? Porque 7 é maior do que 4. Então, pediu-se uma dezena para o 8, e aí aqui ficou 14, 14 menos 7 é igual a 7. E aqui ficou 7, porque o 8 emprestou uma dezena para o 4. Aí ficou 7 menos 1, que é igual a 6. Certo? 7, tirar 1, fica 6. Tá bom? Então, 84 menos 17 é igual a 67. Certo? E aqui nós utilizamos a ideia de comparar da subtração. comparando a idade do idoso, senhor idoso de 84, menos a idade do adolescente, que é 17, chegou-se ao resultado de 67. Ou seja, quer dizer que o senhor idoso, lá da figura, ele tem 67 anos a mais do que o adolescente. Outra coisa também que vocês aprenderam na aula anterior, foram os termos da subtração. Tá certo? Então, vamos lá. Observando aqui para o slide, vocês vão ver, o 84 aqui, nessa subtração, ele se chama minuendo. Minuendo. O 17, que vai ser o valor tirado, né, reduzido, diminuendo, aqui, ó, do 84, se chama subtraindo. Subtraindo. Certo? E o resultado, ele se chama resto ou diferença. Você percebeu como é bem diferente lá da adição? Na adição, na adição, se chama o quê? Parcela, parcela. E o resultado, se chama soma ou total. Já na subtração, é minuendo. O valor que vai ser tirado do minuendo, se chama subtraindo. E o resultado, ele se chama resto ou diferença. Certo? Então, relembraram aí? Na aula de hoje, né, o assunto que vai ser estudado hoje é multiplicação com números naturais. Multiplicação com números naturais. Tá certo? Vamos aqui para a definição. A multiplicação, ela traz a ideia de adicionar parcelas iguais, disposição retangular, raciocínio combinatório e proporcionalidade. Tá certo? Nós vamos ver algumas dessas ideias, tá? Que são trabalhadas pela multiplicação. Lembrando, na subtração, vocês viram que a subtração, ela trabalha com a ideia de tirar. Tirar, diminuir. Tá certo? Já na multiplicação, vocês já vão ver que se trabalham outras coisas. A ideia de adicionar parcelas iguais, disposição retangular, raciocínio combinatório e proporcionalidade. Vamos estar vendo algumas situações e problemas, alguns exemplos para que vocês venham entender cada uma dessas ideias. Vamos, então, para a ideia de adicionar parcelas iguais, tá? Da multiplicação. Caio quer saber quantos quilogramas tem esta pilha de blocos iguais. Ele colocou um dos blocos na balança. Veja quantos quilos a balança está marcando. Então, aqui, estão quatro blocos iguais, do mesmo tamanho, mesmo peso. Ele pegou um dos blocos e colocou na balança. E a balança mostrou aqui, no visor, que um bloco desses pesa 15 quilos. Certo? Então, vamos lá para a pergunta. Se Caio colocasse os quatro blocos juntos na balança, quantos quilos o visor indicaria? Você viu lá que um bloco pesa 15 quilos. Então, a pergunta aqui pede. Se ele colocasse os quatro blocos na balança, será quantos quilos o visor iria mostrar lá? Será qual o peso dos quatro blocos? Para resolver essa pergunta, podemos adicionar quatro vezes a quantidade 15. Assim, vamos lá, olha aqui. Então, uma das formas de se descobrir qual seria o peso dos quatro blocos juntos, seria adicionando quatro parcelas de 15, que corresponde ao peso de um bloco. Então, um bloco pesa 15. Então, vamos adicionar quatro vezes o valor 15, que corresponde ao peso dos quatro blocos juntos. Então, seria 15 mais 15, mais 15, mais 15, que é igual a 60. Certo? Então, aqui, adicionou-se parcelas iguais. Cada uma das parcelas correspondendo ao peso de um bloco. E também podemos efetuar a multiplicação. Ali, nós efetuamos o que? A adição, adicionando as quatro parcelas de 15. Certo? E chegamos ao total de 60. Mas a outra forma para descobrirmos, e bem mais rápida, seria utilizando a multiplicação. Como? Multiplicando quatro vezes 15. Quatro é o número de blocos e 15 é o peso de um bloco. Então, quatro vezes 15 chegou-se ao resultado de 60. Veja que é o mesmo, né? É igual. Então, aqui, ó. Quatro. Olha o sinal da multiplicação. Que se chama vezes, né? É um X. Ele também pode ser representado por um pingo, ó. Por um pontinho. Vem aqui, ó. Pode ser assim, ó. Quatro vezes 15. Com o sinal da multiplicação assim, em forma de X. Ou pode ser dessa forma. Quatro vezes 15. Com o ponto, ó. Representando o sinal da multiplicação. Certo? Então, ó. Uma das formas, primeiramente, para se saber quanto pesavam os quatro blocos que Caio colocou na balança, era adicionando o peso de cada bloco. Então, 15 mais 15, mais 15, mais 15. Ou então, já que se trata de quatro parcelas iguais, basta multiplicar. Utilizando a multiplicação, eu multiplico 4 vezes 15. E também vou chegar ao valor, ao resultado. Então, vamos rapidamente só armar aqui esta conta. E resolver para ficar de uma forma mais clara para vocês. Vamos lá. O 15 aqui. Vamos colocar aqui o 4. Olha o sinal da multiplicação. Este aqui é o X. Passa a barra. Vamos lá. 4 vezes 5. É o quê? O 5, 4 vezes. É igual o quê? A 20. Porque é o 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Certo? Eu vou colocar o 20 inteiro aqui? Não. Vou colocar o 0. Vou elevar 2 aqui. 4 vezes 1? 4. 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. Certo? Então, deu o quê? 60. Então, uma das formas para eu descobrir qual o peso dos quatro blocos foi utilizando o quê? A multiplicação. Vamos para os termos da multiplicação. Eu trouxe aqui um exemplo de uma continha de multiplicar. Certo? Botei aqui, ó. 3 vezes 7. E o resultado é o quê? 21. 3 vezes 7 é o quê? 7 mais 7. 14 mais 7. 21. Então, aqui. Está aqui a continha. Olha aqui, ó. O primeiro número, ele se chama multiplicando. O valor que vai ser multiplicado, ele se chama multiplicando. Está certo? O número que corresponde ao total de vezes que o multiplicando vai ser somado, vai ser multiplicado, ele se chama multiplicador. E o resultado, ele se chama produto. Olha, o multiplicando, ele pode ser chamado fator multiplicando ou fator multiplicador. Esse aqui, ó. O número que representa o total de vezes que o multiplicando vai ser multiplicado. Ele pode ser chamado fator multiplicador. E o resultado se chama produto. Certo? Ou então, pode ser chamado fator, fator e o resultado produto. Tá bom? Mas vamos lá dessa forma. Fator multiplicando, fator multiplicador e produto. O resultado. Tá bom? Então, esses são os termos da multiplicação. Você viu lá na subtração, lembrando? Na subtração se chama o quê? Minuendo, subtraindo. E o resultado se chama resto ou diferença. Já na multiplicação, os nomes são outros. Tá certo? Se chama fator multiplicando, fator multiplicador e o resultado produto. Vamos para duas observações muito importantes. Tá bom? E você não pode esquecer delas. A primeira, vamos aqui. A multiplicação de qualquer número natural por 1 tem como produto o próprio número. Certo? Então, qualquer número multiplicado por 1, o resultado, ou seja, o produto, vai ser o próprio número. Eu trouxe aqui três exemplos. Por exemplo, aqui. 6 vezes 1 é igual a 6. Olha aqui o resultado. 8 vezes 1 é igual a 8. 1 vezes 45 é igual a 45. 100 vezes 1 é igual a 100. 10 vezes 1 é igual a 10. 9 vezes 1 é igual a 9. Então, todo número multiplicado por 1 tem como produto o próprio número. Certo? Vocês entenderam? Então, qualquer número multiplicado por 1, o resultado, o produto, vai ser o próprio número. Como vocês viram aqui nesses exemplos. A outra observação que eu quero que vocês aprendam, entendam e não esqueçam. A multiplicação de qualquer número natural por 0 tem como resultado 0. O próprio 0, certo? Olha os exemplos aqui. 7 vezes 0 é igual a 0. 9 vezes 0 é igual a 0. 25 vezes 0 é igual a 0. 100 vezes 0 é igual a 0. Então, todo número multiplicado por 0, o resultado é sempre 0. Certo? Lembrou aí? Vamos trabalhar outras ideias associadas à multiplicação. Aqui. A ideia de disposição retangular. Também é uma das ideias associadas à multiplicação. Quantas motos há nesta imagem? Olha aqui a imagem. São várias motos aqui, todas alinhadas. Certo? Quantas motos há nesta imagem? Uma das formas de a gente saber seria contando o quê? Uma por uma, né? 1, 2, 3... Seria contando uma por uma. Porém, nós percebemos que ela está disposta, está apresentada aqui, numa forma, numa disposição retangular. Então, assim, e verificando elas, nós podemos perceber que tem o quê? 5 fileiras. Olha aqui, ó. 5 fileiras. E cada... 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras. E em cada fileira há o quê? 4 motos. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, elas estão dispostas na forma retangular. Dessa forma, para determinar o total de motos de uma maneira mais rápida, não precisa a gente contar uma por uma. 1, 2, 3... Não. Basta a gente fazer o quê? Multiplicar o total de fileiras, que são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E a quantidade que contém cada fileira. Que são o quê? 1, 2, 3, 4. Então, multiplicando 5 vezes 4, nós já chegamos ao resultado, ao valor. Ou então, eu posso colocar o quê? 4, que é o total de motos por fileira, vezes 5, que é o total de fileira. Então, 4 vezes 5, seria o quê? Olha aqui, ó. 4 vezes 5 é igual o quê? Ao 5, 4 vezes. É só somar, ó. 5 mais 5, mais 5, mais 5. Vamos lá. 5 mais 5 é igual o quê? A 10. 10. Adiciona mais 5. Vai para 15. É igual a 15. E 15 mais 5 é igual a 20. Então, isso quer dizer que multiplicando o total de fileiras, vezes o total de motos por fileiras, eu cheguei ao total que está aqui nesta imagem, nesta figura. São o quê? 20 motos, certo? Então, essa é uma das ideias associadas ou trabalhadas na multiplicação. É a ideia de disposição retangular. Outra ideia trabalhada na multiplicação é a ideia de proporcionalidade. Vamos olhando aqui. Olhando aqui na figura, você vê o quê? Um rapaz carregando um garrafão de água, certo? Um garrafão de água mineral. Considerando que cada garrafão de água, como o da figura, contém 20 litros. Vamos lá para a situação. Quantos litros haveria em 4 garrafões iguais a esse? Um garrafão desse possui, contém 20 litros de água, certo? A pergunta é, quantos litros de água haveria em 4 garrafões desse? Seria o quê? Basta multiplicar. 4 vezes 20. 4 é o número de garrafões. 4. Vou logo armar aqui. 20 é o total de litros por garrafão. Litros de água. Então, são 4 garrafões. Vamos multiplicar. 4 vezes 20, certo? Então, vamos lá. 4 vezes 0. Quanto é? Vocês aprenderam agora há pouco, lá nas observações. Na segunda observação, que todo número multiplicado por 0, o resultado é sempre 0, certo? Então, 4 vezes 0 é 0, certo? E 4 vezes 2. 4 vezes 2. É o 2 4 vezes. 4 vezes 2 é igual a 8, certo? Ou então, eu posso colocar 2 vezes 4. Dá no mesmo. A ordem, vocês vão ver lá mais à frente, que a ordem dos fatores não altera o produto. Não há multiplicação de dois números, certo? Então, 4 vezes 2, 8. Então, olha aqui. Deu 80. Isso quer dizer que em 4 garrafões, há 80 litros de água, certo? Então, esta também é uma das ideias trabalhadas na multiplicação. A ideia de proporcionalidade, tá bom? Vamos seguir. Vamos agora para as propriedades da multiplicação. Vocês lembram que quando nós estudamos sobre a adição, nós estudamos também as propriedades da adição, certo? Agora vamos estudar as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade que vamos estudar é a propriedade comutativa. Aí vamos aqui para os exemplos. Calcule mentalmente. 2 vezes 6 é igual a quanto? 2 vezes 6 é o 6, 2 vezes. 6 mais 6 é igual a 12, certo? É igual a 12. Vou botar a bica. 2 vezes 6 é igual... 2 vezes 6 é igual a 12. Tá bom? Vou colocar assim. 2 vezes 6 é a mesma coisa. De 6 mais 6, que é igual a 12, certo? E a outra aqui, 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual... É o 2 adicionado 6 vezes. 2 mais 2 é a mesma coisa. Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Isso é igual a 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Mais 2, 12. Você viu? 2 vezes 6 é igual a 12. 6 vezes 2 também é igual a 12. Quais foram os resultados obtidos? 12. Nas duas multiplicações, nas duas continhas da multiplicação, nós encontramos o resultado 12, certo? Então, o que você percebeu? Em uma multiplicação de dois números naturais, a ordem dos fatores... Olha, aqui os dois são fatores. Lembram lá dos termos da multiplicação? Então, a ordem dos fatores não altera o quê? O produto não altera o resultado. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Você viu bem aqui, ó. Que a ordem mudou. Aqui é 2 vezes 6. E nessa aqui de baixo, já é o quê? 6 vezes 2. Então, assim, a ordem dos fatores não alterou o resultado. Porque nas duas, o resultado foi o quê? 12. Então, assim, essas propriedades, elas vêm para facilitar a resolução das contas, das situações e problemas, certo? Por quê? Porque é bem mais fácil multiplicar 2 vezes 6 do que 6 vezes 2. Porque 2 vezes 6, eu vou adicionar o 6 duas vezes apenas. 6 mais 6. É 12. Eu vou logo, ó, 2 vezes 6, 12. Eu vou logo saber por quê? Porque é 6 mais 6. É bem mais fácil eu resolver assim do que o 6 vezes 2. Para eu adicionar o 2 6 vezes. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, até chegar ao resultado. Então, a propriedade comutativa, ela já traz esta informação. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Vamos para outra propriedade da multiplicação. É a propriedade associativa. Ela também vem com a mesma intenção de tornar mais fácil a resolução de uma continha, de uma situação ou problema. Calcule mentalmente. Você pode estar utilizando o caderno, o lápis ou a caneta para calcular. Olha aqui, eu vou trazer para cá, para o quadro. Como está? Aqui, ó. 2 vezes 3, fecha o parênteses, vezes 4. Qual será o resultado? Tá certo? A outra é o quê? É 2, o 2 está fora do parênteses lá. Aí, o sinal da multiplicação. 2 vezes, aí entre parênteses, 3 vezes 4. Certo? Então, aqui, ó. Temos uma multiplicação com 3 fatores, né? Então, vamos lá. Quando nós temos aqui, ó. Uma continha assim, uma operação assim para resolver. A gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. 2 vezes 3, dá 6, certo? Com certeza, essa você sabe. 2 vezes 3, dá 6. O sinal da multiplicação, ó. Vezes, baixa aqui, ó. 4, que é igual. Aqui, ó. 6 vezes 4 é igual a... Quanto? É igual a 24, certo? É igual a 24. Tá bom? Então, chegamos ao resultado. Olha, primeiro associou-se o quê? 2 vezes 3. Depois, ó. Depois que encontramos o resultado, multiplicou-se o resultado vezes o terceiro fator, que é o 4. Chegamos ao resultado 24. Agora aqui, ó. Vamos lá. Já que se resolve primeiro o que está dentro do parênteses, então vamos repetir aqui, ó. 2. Repetindo o sinal da multiplicação. Vezes. 3 vezes 4. Quanto é 3 vezes 4? É o 4. 3 vezes. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Certo? Então, 3 vezes 4 é igual a 12. 2 vezes 12 é igual a quanto? 12 mais 12 é igual a quanto? A 24. Certo? Então, você viu aqui, ó. Que por mais que se associou o primeiro, por exemplo, aqui, os dois fatores, 2 vezes 3. E nesta aqui, se associou os primeiros, o 3 vezes 4, para depois chegarmos ao resultado. Você viu que chegamos o que é o mesmo valor como resultado, ó. 24. E aqui, também 24. Então, essa é a propriedade associativa. Em uma multiplicação com mais de dois números naturais, podemos associar os fatores de modos diferentes, sem alterar o que é o produto, sem alterar o resultado. Essa é a propriedade associativa da multiplicação. E também, isso facilita a resolução, né, de uma multiplicação com mais de dois números naturais. Porque eu posso associar da melhor forma possível. Por exemplo, aqui, ó. Associando, por exemplo, esses dois últimos números, fica mais fácil eu resolver. Por quê? Aqui eu repeti o 2, ó. 2. Botei o sinal da multiplicação. Eu primeiro fiz a multiplicação de 3 vezes 4. Cheguei ao resultado de 12, certo? Depois eu só multipliquei o 2, né, 2 vezes 12 e cheguei ao resultado de 24. Eu achei, eu acho, bem mais fácil, bem mais simples resolver assim, né, 2 vezes 12 e chegar ao valor, que é 24, do que associar primeiro esses dois fatores, ou 2, 2 vezes 3, 6, para depois multiplicar o 6 vezes 4, certo? Chegou-se ao mesmo resultado, sim. Mas essa maneira aqui é bem mais simples. Então, a propriedade associativa, ela traz essa facilidade, essa facilidade de eu associar os números da maneira mais simples, para eu chegar ao resultado de uma maneira mais fácil, certo? A outra propriedade, a terceira propriedade, a propriedade elemento neutro. Calcule mentalmente, uma vez 1, uma vez 25 é igual a quanto? E uma vez 13 é igual a quanto? Você viu lá naquelas observações, nas duas observações, uma é que todo número multiplicado por 0, o resultado é sempre 0, certo? E a outra observação é que todo número multiplicado por 1, o resultado é o próprio número, certo? Então, uma vez 25, o resultado é 25, certo? E uma vez 13, o resultado é 13, certo? Então, o número 1, ele é o número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação, pois é o único número que, quando multiplicado por outro, tem como produto esse outro número. Como você viu aqui nesses exemplos, uma vez 25, o resultado é 25, uma vez 13, o resultado é 13, certo? Quando nós estudamos a adição, vocês lembram que a propriedade elemento neutro, na propriedade elemento neutro, o elemento neutro da adição era o 0, certo? O 0, por quê? Porque todo número somado ao 0, o resultado era sempre o próprio número, ou seja, o 0 não alterava em nada no valor. Da mesma forma, é o 1 dentro da multiplicação. Todo número multiplicado por 1, o resultado é sempre o outro número, certo? Então, o 1, o número 1, é o elemento neutro da multiplicação. E agora, temos aqui também a propriedade distributiva, certo? E agora, temos a propriedade distributiva, certo? Calcule, olha aqui, 3 vezes, aí entre parênteses tem o quê? 4 mais 5, certo? Aí aqui já está o quê? Distribuído. Vamos aqui para o quadro, para eu mostrar para vocês. De maneira mais... Aqui, olha aqui, 3, né? Aí, o sinal da multiplicação vezes, aí entre parênteses está o quê? 4, está uma adição. 4 mais 5 é igual... Eu posso resolver dessa forma aqui, seguindo o raciocínio que já está aqui, a forma como ela já está aqui. Eu vou repetir o quê? O 3 vezes, certo? Por quê? Porque primeiro eu vou ter que resolver o que está dentro do parênteses. 4 mais 5, vamos aí, utilizando os dedos da mão, em casa, você tem 4. Coloca mais 5, vai ficar o quê? 9, certo? É igual a 9. Então, vamos lá. Repetir aqui, 3 vezes, 4 mais 5, 9. Aí aqui eu vou fazer 3 vezes 9. É o 9, 3 vezes, 9 mais 9, mais 9. 9 mais 9 é igual a quanto? 18. 18 mais 9 é igual a 27, certo? Então, o resultado aqui dessa multiplicação é 27. Porém, como eu falei, as propriedades, elas vêm para dar uma ideia melhor, uma facilitada, né? Na forma de resolver as continhas, as situações, as operações. Então, podemos utilizar aqui, para facilitar a resolução, utilizar a propriedade distributiva. Como? Eu posso fazer o quê? Multiplicar esse aqui por esse. 3 vezes 4. Colocar o quê? Fazendo assim, 3 vezes, se nós vamos usar de vezes aqui, 4. Ó, colocar o sinal da adição, certo? Ok, tá bem aqui, ó. Aí também agora, fazer o quê? 3 vezes, multiplicar o 3 por 5. Vai chegar ao mesmo resultado, vocês vão ver. Mais, né, o sinal da adição aqui. 3, ó, o 3. Aí, multiplicar o sinal da multiplicação, vezes o 5 agora. Certo? Aí, basta eu multiplicar. 3 vezes 4. É 4 mais 4, mais 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. 3 vezes 4, 12. Vou colocar bem aqui, ó. Certo? Vou repetir o sinal de mais, né, da adição. Aí, vou fazer agora 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. É o quê? É 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. 3 vezes 5, 15. Aí, agora, só adiciono. 12 mais 15. É igual a quanto? 2 mais 5 é igual a 7. Certo? E 1 mais 1, 2. Então, você viu que nós chegamos ao que é o mesmo resultado. Ó, 27, 27. Porém, distribuindo, né, distribuindo, nós chegamos de uma maneira mais simples, mais fácil ao resultado. Certo? Então, aqui, ó. Podemos observar que a multiplicação foi distribuída pelas parcelas de um dos fatores. Depois, foram adicionados os resultados. Olha aqui, ó. Ó, fizemos o quê? O 3 vezes 4. E 3 vezes 5. Aqui. Depois, fizemos a adição. O resultado deles, adicionamos e chegamos ao resultado. Certo? Depois, foram adicionados os resultados. Nesse caso, foi aplicado, ou aplicada, a propriedade distributiva da multiplicação. Tá certo? Então, bem aqui, ó. Para resolvermos esta operação aqui, esta conta, tá? Esta situação, nós utilizamos a propriedade distributiva, né? Nós distribuímos aqui, ó. Fizemos, multiplicando o quê? O 3 vezes 4. Colocamos o sinal da adição, que está aqui, ó. Bem aqui, ele. E depois, temos 3 vezes 5. Olha aqui, ó. 3 vezes 5. E assim, chegamos ao resultado 27. Certo? Então, distribuindo assim, ficou bem mais fácil do que resolvendo diretamente, né? Aqui, ó. Somando, repetindo 3 vezes. Aí, somando 4 mais 5 é igual a 9. 3 vezes 9 é 27. Então, assim, se utiliza de acordo com a necessidade. Se, de fato, for ficar mais fácil, mais simples para se chegar ao resultado. Então, essa é a função das propriedades. E muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos vocês. Continuem estudando, tá certo? Pegando um dos livros, as atividades e fazendo. Estude, se esforce. Continue também se cuidando, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto